Bom galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E eu sei galerinha que o jeito ninja de vocês é deixar o like né Então meu, se esse é o seu jeito ninja, deixa o like aqui no vídeo beleza Senão você vai tá quebrando o seu jeito ninja hein E o jeito ninja do canal Então se esse é o seu jeito ninja, deixa o like no vídeo agora galera Agora beleza Senão você vai tá quebrando esse nosso jeito ninja hein Você sabe que depois eu não tô de volta né Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho E comenta aqui embaixo Saruto, esse é meu jeito ninja Eu quero ver todo mundo comentando isso beleza Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu Eu tô chegando na vila, mas tenho que ir um pouco mais rápido Preciso falar com meu avô ou com meu pai Eu preciso salvar o Rago, o que que eu vou fazer se ele acabar morrendo Ai meu Deus do céu Tá, deixa eu ir rápido pra lá Tá, tudo bem, tô chegando já Mas que isso Parece que a vida tá diferente Esse material não é do Shubaku Tenshi? Tá, tudo bem, eu não posso ficar me enrolhando agora Eu preciso ir rápido pra achar meu avô Tá, tudo bem Eu tô vendo ele lá Deixa eu ir rápido Deixa eu ir rápido, deixa eu ir rápido, deixa eu ir rápido, deixa eu ir rápido Saruto? Como você sabia que eu tava aqui? Estou sentindo você E tô atrás de você? Sim, eu sei disso Vovô, eu tenho que te contar uma coisa Eu sinto em você alguma coisa Sente o que? Eu sinto um problema de tensão dentro de você Pois é, vovô O que aconteceu? Nossa vovô, nem parece você assim Coisas estão acontecendo na vida, Saruto Você tem que entender isso O que tá acontecendo na vida? A lua Ah A lua está diferente já Está mostrando que a guerra está por vir Uma guerra que você não conhece Os olhos amarelos estão vindo Que olhos amarelos? Zetson Ele está por vir E essa batalha vai ser infernal Tá, tudo bem E eu vou estar aqui pra proteger a vida, vovô Sempre estive, sempre vou estar Mas antes, vovô A gente precisa fazer uma coisa O que? Bom Sabe o Rago aqui? Sim Bom O lado maligno da natureza Meio que levou ele, vovô Meio que levou ele junto com ele E agora o Rago aqui tá preso O Rago aqui tá preso Ele foi capturado Ele foi capturado Sim, vovô Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Ai, troca Tá Mas me diz uma coisa Você Você teve aquele treinamento Você ficou bem mais forte Você consegue deter O inimigo lá? Bom Eu tive o treinamento Mas Eu acho que não foi o suficiente Pra ir atrás dele sozinho Sabe? Eu consigo aí fazer algumas coisas Mas eu não vou conseguir derrotar ele sozinho Eu sinto uma energia dentro de você Mas não é a mesma coisa, entendeu? Sim, vovô Olha isso Eu até consegui fazer um olho novo Ah É um Rinnegan verde Parece Tipo, sei lá Um Rinne-Sharingan verde Sim, isso Isso Só que eu não vou conseguir derrotar ele sozinho Vovô Mas eu vou ter que me arriscar Eu vou ter que ir lá sozinho Eu vou ter que ir atrás dele Saruto Com essas condições Você vai atrás Você vai acabar morrendo Só vai perder mais uma pessoa Bom, vovô Eu sei que eu posso acabar morrendo lá Mas Eu não tenho muita escolha Eu tenho que ir atrás do Haguki Ele é meu amigo, vovô Eu não posso deixar ele sozinho lá Vai saber o que aquele caral vai fazer com ele Então você realmente quer usar esse seu jeito Sim Você quer ir atrás Sim, vovô Esse é meu jeito ninja, vovô Eu vou ter que ir atrás Sem seu breve treinamento Sim, vovô Você faria o que? Se meu avô Naruto fosse capturado Você não iria arriscar todas as suas forças atrás dele? É que nem Você tá querendo falar Que nem a frase do Kakashi, né? Que eles que abandonam Como que é aquela frase? Um ninja que não segue as regras É um lixo Mas aquele que ele não vai E respeita seus amigos Ajuda seus amigos É um pior lixo ainda É pior do que um lixo Quem amandona os amigos É pior do que um lixo, vovô Então eu tenho que ir atrás dele Então promete, Saruto Que você vai Dar tudo de si Isso Eu vou, vovô Vou dar tudo de mim E se eu morrer Eu vou morrer feliz Ou porque eu fui atrás do meu amigo Tá bom? Ok Eu acredito em você Você deve ter percebido Que eu não estou que nem antes, né? É, eu não tô nem nem Por que você tá assim? Porque eu estou preparado Eu Há coisas acontecendo Que mudaram meu jeito Um pouco mais Calma Quando tudo abaixar As cinzas Eu volto ser o Sasuke Que você conhece Então você Tá como antigamente? Não estou mal Mas eu estou preocupado Entendeu? Eu estou sério Você acha que esse Zetsu Pode ser até mais forte Que a gente? Sim Ele pode ser mais forte Até que ser o O seu inimigo Pois ele vem antes Ele é antes do 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 Hago que Eu descobri Que ele é do início Da criação Do universo Inteiro Então vovô Ficar Com o poder do Hago que Se ele conseguir fazer As coisas Hago que ele conseguia Fazer em dobro Que que vai ser Do mundo Sabe? Então não tem por que Eu não ir Sabe? Sim Mas eu te aconselho Também não falar Com o Boruto Agora, tá? Porque eu não posso Nem me sentir Do meu pai Mais pra frente Você vai entender Vai em frente Então, Saru Em frente Tá Tudo bem Vovô Eu tô com medo Mas eu vou Tá, vovô Eu tô indo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Saru Meu avô Tá meio diferente O que será Que tá acontecendo Com ele? Mas tá Eu tenho que ir lá Enfrentar esse cara Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Tá, deixa eu ir Sabia que você ia Estar por aqui Cadê você? Aparece Já achei você Para agora De fazer isso Para agora Que? Eu tô ouvindo Um inseto Falando comigo Para Devolve o meu amigo Agora O seu amigo Está muito bem Num garradinho Preso Que você não consegue Mexer Devolve ele agora Antes que eu Acabe com a sua racha Cala a boca Sua barata Seu inútil Você tá me irritando Devolve o meu amigo Inútil Você nem treinou direito Com o meu Com o meu Irmãozinho E ainda quer tentar Me enfrentar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Te enfrentar Eu vou conseguir Te enfrentar Nem que seja A última coisa Que eu faça Pode ser A última coisa Que eu faça Mesmo Eu vou ganhar De você Não me subestima Só furia Só furia Tá fora do normal Não me subestima Realmente Conseguiu Me Deferir Alguns golpes Não me subestima Ai Não me subestime Não me subestime Ai Eu vou Eu de chakra Como se eu fosse Deixar Poder fazer isso É Agora sim Seu maldito Seu maldito Ai O dia Do mal Ai Meu Deus do céu Eu também Não sabe Dar o nome Dos ataques Mesmo Mas eu vou Acabar com você Eu inventei ele Você não Inventou nada Você não Inventou nada Inventi sim É o raiozinho Do mal Venha ter mim Raiozinho Do mal Venha ter mim Aqui embaixo Que eu não vou Deixar você Ganhar de mim Não mesmo Eu vou salvar O Hagoki Ele é meu amigo Vou sugar Poder da água Poder da água Isso Ai De o que Ia Cadê você Você não Vai ganhar de mim Eu sou bom E o Taijuto Perante ao meu irmão Vamos ver mesmo Que você é Então Você não Eu consigo Eu consigo Eu consigo Você está muito rápido Parece Você que está devagar demais Eu andei treinando Viu Eu andei treinando Eu vou usar uma coisa séria em você Eu vou usar uma coisa séria em você Você não vai conseguir Você não vai conseguir usar nada em mim Nada mesmo Tem certeza? Nada Você não vai ganhar de mim O que que não? Não, não As flores não As flores não Por que que eu não consigo Me mexer aqui Por que que eu não consigo Me mexer aqui dentro Tá vendo? Você está vendo? Você está vendo? Agora todo o seu chaco Cheirado O que? O que? Saruto Saruto Corre Vovô Saruto corre Eu estou longe daí Eu vou tentar Mas eu não consigo Me mexer Saruto Saruto Vem cá Vem cá Eu tenho que te carregar Eu não consigo Vem, vem Levanta Isso, isso Tá Agora vem comigo Para a vila Vovô Mas e ele? E o Hagoqui? Eu consegui deter ele um pouco Mas o Relaxa Na vila a gente vai Eu vou te falar Por que que a gente não precisa resgatar o Hagoqui agora Eu não posso deixar o Hagoqui aqui Vovô É meu jeito ninja Eita lá Vem logo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus do céu Como você sabia que eu ia estar aqui agora? Eu vou sair daqui logo Ah Vovô, como você sabia que eu ia estar aqui agora? Ai, droga Ele, ele saiu Vai Vamos logo, vamos logo Como você sabia que eu ia estar aqui, vovô? Como você sabia disso? Eu deixei um pequeno pássaro O meu falcão Seguindo você com meus olhos Então eu estava perto de você Ah, vovô Vamos deixar o voo a minha vida Vovô, obrigado Vamos logo, então Vamos logo Você sabe que eu não ia deixar você sozinho, né? Ai, obrigado, vovô Vamos voltar pra vila Ai, meu Deus do céu